Eu queria o final da gente poder imprimir, porque quando seria o impresso, no caso por aqui, o mais legal é que a linguista, as pessoas, as pessoas, as pessoas fazem um conceito, um conceito, uma descrição, um conceito, um conceito, um conceito, um conceito de cada que é o programa, a ideia era a gente explicar a linguagem, a gente explicar o discurso mesmo do que representa o que representa o que representa para cada um, em cima da identidade que a gente é um conceito... Você, será que a gente não consegue um artismo puro imprimir, uma quantidade desses aí para as deputadas de condições, fazer uma edição, uma coisa aí, vamos ver se... Venceira ou não tem mais nada de verdade, de ver a Venceira, nos eram a transbordada, talvez mais a gente... E eles fizeram aqui, Gil, uma discussão sobre open design. Agora há pouco rolou aqui, mas a gente estava debatendo isso, ou seja, como trabalhar isso na tecnologia, os layers do Photoshop, o que você libera para mexer, qual você mantém como básico. É um debate muito interessante. A gente criou um guiazinho da identidade visual explicando quais eram as cores, qual era a tipografia. E aí a última página era, a única condição para que você participasse é que a sua obra tivesse o selo Creative Commons do BAE SA 3.0. E aí também difundi o Creative Commons para quem fosse participar. O designer, o artista plástico mesmo, como essa profissão nasceu meio que no marketing, uma necessidade de botar o seu projeto mais e mais, é complicado. A propriedade entra forte, né? É, é difícil assim. Essa consciência de design colaborativo é um negócio que está começando a ser discutido agora. Essa ideia do colaborativo, eu insisto nisso, já vem falando, os grandes estúdios de Hollywood, hoje em dia, por causa dos efeitos especiais, etc, etc, eles não fazem mais, eles deixam, eles autorizam o processo colaborativo e no final, captam. Capitam aqui, autorizam, financiam, dividem a propriedade, produz esses efeitos especiais do Luca, do Spielberg, esse pessoal. Porque a criatividade não está lá mais, né? Não está lá, ou se está, está uma parte muito pequena dela, não dá conta mais de interpretar o que é o imaginário, o coletivo amplo. Só o coletivo mesmo pode. Só o coletivo amplo. Pode, exatamente, então eles já foram para lá. É verdade, é verdade, é verdade. Já foram para lá, já fazem, já fazem, mas já é assim, já é. Por mais que não tem esse nome, né? A diferença é que nos grandes mercados tem o nominho de um só, que é assim. Exatamente, isso tem de eu esconder ainda o... O truque, né? É o truque para manter a apropriação parcial que eles fazem. Manter o negrito do nome, né? Parcial que eles fazem, mas isso também é... Está mudando, é mais difícil, até a pouco. Enfie esses outros aqui, que estão lindos. Está lindo o seu. Obrigado. Pronto, agora, e aí, o que você tem a dizer? Eu estou com as pernas tremendo desde a hora que ele começou a falar comigo.